Vem tirar dos olhos meus o pranto Ai, vem matar essa paixão que anda comigo Ai, por quem és, desce do céu a lua aberta Ai, mamãe, que lindo! Muito atrever esse Vitório! Deixa eu ouvir Ai Ó, vem por Deus iluminar meu coração E quantas vezes lá no céu me apareci A branca de fulgores e de encanto Se é verdade que o porto das abrigo Vem tirar dos meus o pranto Divina, acorda! Isso! Isso! Ô, dona Ofélia! É só eu pegar no sono e a senhora já começa a gritar O Vitório está fazendo serenata pra separada Ó, vem por Deus iluminar meu coração E quantas vezes lá no céu me aparecias A brilhar em noite calma e constelada A sua luz então me surpreendia Ajoelhado junto aos pés da minha amada Ó, lua branca de fulgores e de encanto Se é verdade que o amor tu dás abrigo É muito bonito Vem tirar dos meus o pranto Ai, vem matar essa paixão que anda comigo Ele está apaixonado, não está, senhora? Está apaixonado, sim Puxa, o Roberval sabe cantar Dá-lhe o luar da tua compaixão Você não vai fazer nada, Osvaldo Vai deixar essa separada destruir a vida do seu filho? Nona Velha, eu estou falando para, Nona Velha Quando eu falo para, eu estou falando para parar Eu não estou falando assim Eu não estou falando para, eu estou falando para parar Eu estou falando, é para, é para parar Ai, se eu não estivesse entrevada desde aquele mau jeito Eu ia acabar com essa festa Eu vou lá e trago o meu bebê de volta Ei, Divina, Divina, meu repulho adorado Ei, Divina, Divina, Divina Divina, Osvaldo, Divina Vocês vão me deixar aqui? Eu também quero entrar na amiga Ela partiu, me abandonou assim Ó, lua laranja, por quem és Tem dó de mim Sai, Vitório Não deixa essa mariposa destruir sua vida Mãe Deixa em paz Não vê que ela te enfeitiçou, meu filho? Eu não enfeitei sem ninguém Sim, a senhora pegue o seu filho e faça bom proveito Lívia, não vai agradecer o meu esforço para fazer as pazes? É, fez esforço porque quis Nossa, mas que mal educada Mal educada é a senhora que fica ouvindo a conversa dos outros Vai, sai, vai, volte para sua casa A senhora é que faz uma confusão danada toda hora, madame Quer destruir as famílias desta vila Quer destruir minha família? Quer? Vocês é que são uns grosseiros Eu sou uma dama Eu tenho sangue azul Eu tenho brasão Tem sangue de barata, isso sim Vitória, vai deixar tua mãe me desacatar, é? Pois eu não quero mais ficar aqui olhando para tua cara Olívia Eu quero falar com você Ô, 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 dona Olívia O Vitória está fazendo o que pode para pedir desculpas Que esparia, dona Olívia A gente ficou a noite todinha meando na sua janela Foi uma declaração de amor, dona Olívia Aposto que gostou Toda mulher gosta Ai, mamãe, a senhora gostou, não gostou? Ai, vou lá e acabo com ele Quedo, Carlito Eu vou mostrar O quanto que eu gostei Se é uma dama, seja educada Agradeça Pois aqui está O meu agradecimento O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tchau, tchau.